Eu não quero namorar, eu penso a morar, eu penso toda hora, vamos ficar tranquilo, garrado com a felinha, final de semana, comer um sushi, uma parada, um treino, aí eu tô tranquilo de carro, de boa, pensando nesse pensativo, eu vou... De jeito que ele tem que tá pensado, né? É o C.H. da Z.O. Grabo demais, ele me usa uma nova vez, pegado da tua vez, tá ligado, tá ligado, a Luka da Z.O. Patricinha safadona tá querendo aventura, brota aqui na minha base e vamos fazer o Arapuca. Chama essas amigas, que eu chamo meus amigos, chama MC RIC que o moleque é bandido, chama MC RIC que o moleque é bandido. Aí eu não vi um viagem, né? Grabo demais. Se botar aqui na base vai ter que ser do meu jeito, se subir o papagaio, tu sobe no meu conceito, vou tacar, tacar, vou tacar, piroca mesmo, vou tacar, vou tacar, piroca mesmo, vou tacar, 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 piroca mesmo, vou tacar, 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 piroca mesmo. Leite rabo grande nesse racho gigantesco, leite rabo grande nesse racho gigantesco. Do taca, do taca, do taca, do taca, da capar, piroca mesmo, vou tacar, tacar, da capar, tiroca mesmo. Leite rabo grande nesse racho gigantesco. Nesse rabo grande, nesse arco gigantesco DJ Kato produziu, tá ligado que explodiu DJ Freitas tá pensado né Patricinha safadona tá querendo aventura Brota aqui na minha base, vamo fazer o Arapuca Chama essas amigas, que eu chamo meus amigos Chama MC Rick que o moleque é bandido Chama MC Rick que o moleque é bandido Aí não vem viagem né, brabo demais Brota aqui na base, vai ter que ser do meu jeito Se subir o papacal, tu subir no meu conceito Vou tacar tacar, vou tacar piroca mesmo Vou tacar tacar, vou tacar piroca mesmo Vê nesse rabo grande, nesse arco gigantesco Vê nesse rabo grande, nesse arco gigantesco Vou tacar tacar, tacar piroca mesmo Va-taca, taca, 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 taca e o piroca mesmo Vou derrubar o grande nesse raso, o escanteço Lota, lota, lota O centro do meu jeito Se supe, 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 supe Só que não muda o centro Se brota, lota, lota O centro do meu jeito Se supe, 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 supe O centro do meu jeito